O dia nasceu, já tem um tempo, e nós acordamos pra fazer o que, família? Sejam bem-vindos a esse vídeo maravilhoso, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão incríveis? Vocês estão tudo maravilhosos? Como é que tá? Nossa senhora, eu tô muito feliz, meu filho tá dormindo, né? Mas tudo bem, é os guris, já que eu prometi, já que eu prometi pra mim mesmo e prometi pra vocês que ia ter projetinho, vai ter projetinho, família. Vamos fazer projetinho, ó, já levantei, já tirei a roupa de dormir, tá ligado? Já coloquei a roupa aqui, ó, pra ir pra academia, tá ligado? Parece que é minha roupa de dormir essa aqui, parece, mas não é, é outra essa aqui. Então nós vamos fazer o que? Projetinho hoje, hoje o que a gente vai fazer pra vocês? Eu vou fazer uma academia, uma esteira bonita, vou pular a corda, certo? Vou descendo lá, vou fazer tudo bonitinho primeiro, uma academiazinha. Depois nós vamos tomar um café da manhã fitness, fitness, vamos comer o que? Uma tapioca, um café sem açúcar e talvez uma banana que nós compramos ontem na feira. Não sei se a banana tá boa, hein? Se não tiver boa banana, sem banana. Mas aí tem uma torrada sem graça ali que nós vamos comer. Então é o seguinte, nós vamos fazer uma academia hoje braba, fazer uma horinha mais ou menos de academia. E depois nós vamos subir e tomar um café e vocês vão acompanhar tudo isso, beleza? Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa muito like nesse vídeo que é muito importante. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito. Se você for novo por aqui, o que que tá acontecendo, família? Eu tô fazendo um projetinho. O que que é um projetinho? Eu quero emagrecer. Em um mês eu vou fazer um teste pra ver quanto que eu vou emagrecer fazendo exercício e comendo direito todos os dias. Ah, tem um dia ou outro que eu vou comer um McDonald's. Ah, tem um dia ou outro que eu vou comer um McDonald's. Ah, tem um dia ou outro que eu vou comer um Fandangos. Tem dia ou outro que eu vou comer um Fandangos. Mas eu irei fazer um projetinho sempre, sempre, sempre. Todos os dias eu irei comer direito, irei fazer um exercício, irei tomar bastante água e é os guris, beleza? Então vamos pra academia agora, é os guris. Espero que vocês gostem e vão acompanhar o Me Fodendo hoje, tá bom? Tamo junto! Bom, família, o projetinho começou. Primeiro dia de projetinho. Tô aqui que nem um mendigo já, família. Tem uns 40 minutos que eu tô na esteira e pulando corda ao mesmo tempo, né, família? Então, vou mostrar pra vocês qual que vai ser a rotina de hoje, qual que tá sendo a rotina de hoje, né? Eu tô fazendo 5 minutos de esteira, 10 minutos de esteira, aliás, 5 minutos andando e 5 minutos correndo. Tá aqui já funcionando, acabei de descer da esteira, ó. Funcionando, tá ligado? Depois, o que eu faço? Eu venho aqui pra fora, aqui pra fora, nesse espaço, pego minha corda que tá aqui e pulo 5 minutos de corda. 5 minutos de corda pulando, pulando, pulando. Então, qual que é a rotina? É a gente pegar 10 minutos de esteira, 5 de corda. 10 de esteira, 5 de corda. 10 de esteira, 5 de corda. Deu isso, deu 4 ciclos, 4 esteira e 4 corda, o que que eu faço? Pego um colchonetezinho, provavelmente esse, ou qualquer um desses daqui, e vou dar-lhe nos abdominals, né, família? Pra quem não sabe, abdominal é pra ajudar aqui, ó, na pança, tá ligado? Pra ajudar na pança. Aqui, ó, academia do prédio, não tem nenhum professor, mas eu fiz anos de academia, antigamente, quando eu era bem mais novo, eu fiz anos e anos de academia, musculação. Fiz uns 3, 4 anos de academia. Então, eu manjo um pouquinho de exercício, tá ligado? Tipo, o que um professor faria pra eu queimar gordura é a esteira, pular corda e um abdominalzinho no final pra finalizar, entendeu? Então, é isso, família. Vamos subir na esteira agora. Vou subir na esteira, vou falar um pouquinho com vocês na esteira. Ela tá funcionando, então, tem que ter muito cuidado, tá ligado? Pra não cair na esteira. Então, aqui, subi na esteira. Tô aqui, caminhando na esteira relaxado. Ó, aqui aparece o tempo, tá ligado? Ó, 9 minutos, 6 de velocidade. E o pezão do guri ali, ó, dá-lhe no meio, ó. E tô dando, dá-lhe na esteira, família, dá-lhe na esteira. Mano, porque academia, pra você queimar gordura, pra você emagrecer, é esteira, é bicicleta, aqui a gente chama de aeróbico, né, família? Eu tô falando, não sou profissional, mas eu sei um pouco, porque eu já fiz muito tempo de academia. E depois, pra você ficar forte, aí é musculação. Aí é ali atrás, ó. Musculação, tem uns aparelhos ali, tem uns pesos ali, tá ligado? Mas, por enquanto, eu vou ficar só na esteirinha, só na corda e nos abdominals. Demorou, família? Deixa muito like, vamos ver se a gente consegue perder pelo menos 8 quilos pra gente chegar a 100 quilos até o final desse mês. Beleza, tá, família? Tamo junto, então, deixa muito like. É sofrido, família. Pra quem quer emagrecer, não é fácil, não é fácil. Não existe fórmula mágica. Não existe remédio que vai te fazer emagrecer saudável, como exercício e como alimentação. Beleza, família? Eu, mas, guri, demorei pra gravar com vocês, porque tinha gente aqui, eu tava com vergonha. Tá ligado? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Tamo junto, agora eu vou pular a corda. Vambora! Aí, minha família, eu tô aqui já no colchoninho, tá vendo? A marca da minha cabeça ali, suada, podre, podre. E tamo fazendo os abdominais agora, entendeu? Fazendo 3 sequências de 25 abdominais. Já foi 2 sequências de 25, agora eu vou fazer a terceira. E daí, encerrou por aqui. Aí, subi, comi alguma coisa bem levinha, bem light, pra poder repor aqui as energias, tá ligado? E... E aí, os guri, família? Vambora! É, vamos ficar fino! Hoje é só o primeiro dia, família. Então, o negócio não é fácil, entendeu? Não é fácil. Quem quer emagrecer, igual eu falei, não tem fórmula mágica. Não tem, não tem. O negócio é queimar gordura e comer bem, tomar muita água. A minha água lá atrás, lá na esteira, tá vendo lá? Ó, ui, ui, não tem zoom. Mas, enfim, tá lá atrás, lá na minha esteira. Minha esteira não, a esteira do prédio. E a água, os guri. Aí, quando não tiver academia, nós vai correr na praia, na rua, andar de bicicleta. Vamos fazer de tudo pra poder perder peso, família. Que eu preciso perder peso pra ficar cheipado, né, pai? O pai tem que estar estourado. Você viu, o Tokuro mandou mensagem pra mim ontem. E pra nós ficar cheipado, demorou? É, os guri, vambora. Aí, felinhas, ó, se liga, ó. Arrozinho integral já fritando, entendeu? Porque o pai tá nervoso. E o pai que cozinha, né? Vocês estão ligados. Então, vamos fazer um arrozinho integral, os guri ficar fortes, família. Então, arroz branco tem muito carbo. Então, aqui não tem muito. Então, é os guri. E aí, eu vou mostrar pra vocês o próximo passo do menu. Tamo junto. Família, a janta feita, ó. Se liga aqui, ó. Franguinho refogado no azeite, sem óleo. Arroz integral. Abobrinha no azeite, sem óleo. Salada. E Letícia, feliz da vida, né? Que ela fala... Eu não sabia que eu tava nesse projeto. Eu sou magra e tenho que comer ração. Mentira, não é ração. É bom. Sabe por que que é bom? Vou te falar. Vou falar pra galera. É bom, família. Porque assim, ó. Todo mundo fala que você é o que você come, entendeu? Então, tipo, se você comer bem, ó. Você comeu bem, ó. Ó. Comendo bem. Coisa bonita. Um prato colorido. Ó. Dizem as más línguas que quanto mais colorido, melhor é o prato. Entendeu? Entendeu? Aham. Nossa, esse arroz integral. Tá gostoso? Nossa. Tá bem temperado. Não, mas não tá nem bem temperado, nada? Tá bom. Ah, não. A Letícia vai emagrecer mais ainda? Eu não sabia que eu tava nesse projeto. Então, mas é que daí eu tenho que fazer duas comidas a partir de agora, então. Entendi. Entendeu? Ó, tem umas comidas aqui em cima da geladeira, ó. Umas frutas boas. E ó, os guris, família. Agora vamos jantar, então. E até amanhã. Até amanhã. Projetinho hoje deu tudo certo, hein? Caramba. Tudo certo, ó. De manhã acordei, não tomei café, fiz academia, bonitinho. Desmaiei uma academia? Não desmaiei, não. Tudo certo, não. Tem reserva de gordura, os guris. Aí depois almoçamos. Não mostrei o almoço, porque o almoço foi na casa da mãe da Letícia, mas eu não comi arroz, comi abobrinha, frango e creme de milho. À tarde não comemos nada. Ah, comemos... Não, hoje não comemos nada à tarde. E agora à noite, uma jantinha light, aos guris. Então, família, daqui a um mês, espero... Tá mais magro. Comendo isso, né? E aos guris. É? Não, mas você não vai emagrecer. Depois pede um Max Donuts pra você. Tá bom. Tá bom? Depois que eu dormir, então eu fico com vontade. Tá bom, família? Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Projetinho começando, aos guris. E até amanhã. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal e deixa muito like. E deixa seu comentário pra eu saber se você tá gostando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti